tá? Dá a gaivota azul aí. Comandante, como é que ficam os BRICS pra vitória do Trump e a proposta de taxação de 100%? Cara, o ano que vem vai ter uma guerra comercial, não tenha dúvida disso, porque o Trump tá achando que só ele vai taxar, que o outro lado não vai fazer nada. Ele tá achando que é só ele. Eu acho que o Trump, pelo que a gente tá vendo, o Trump ganha essa eleição. Pelo que a gente tá vendo, ele ganha. Então, vocês vão se preparando aí que vai ter uma guerra comercial. Isso aí é inevitável. É, essa matéria da BBC, da BBC que eu tô falando. É muito boa. Muito boa. É, mas não vai ter freio tão cedo nesse capitalismo do seu guardião, não. É, mas não vai ter um problema. É, mas não vai ter um problema. É, mas não vai ter um problema. Obrigado.